Porque sou como o sol Sem razão me despreza Porque vivo a intrigente que dizes ter pouca cultura Não me deixas cantar para ti como outros te cantam Nem me deixas gritar que te quero com tanta ternura Porque sou como sou Não me das teu carinho Pois não tenho dinheiro bastante para oferecer-te Eu não tenho direito de nada por ser assim pobre Mas eu sei que um dia na vida Hás de arrepender-te Eu não posso pensar Que só foi o dinheiro O dinheiro maldito do mundo Que foi derrotar-me Mesmo assim Levarei tua imagem Sempre comigo Para poder esquecer-te querida Teriam que matar-me Se agora não queres Falar-me de frente Se tu pensas mandar uma carta Como despedida Este adeus Este adeus Coração guardarei Como negra lembrança Só desejo Que outro te faça feliz Nesta vida Que outro te faça feliz Que outro te faça feliz